Tá no ar? Pede a moda, caminhoneiro! Sou! Vão também! Olha aqui que time de peso que a gente tá aqui João Neto e Frederico, Humberto e Ronaldo E agora é ao vivo Eu quero dizer que é um prazer ter vocês aqui, viu Humberto e Ronaldo? Muito obrigado pela presença de vocês De atender o nosso pedido É uma morragia de prazer ter vocês aqui Vocês não tem noção Muito feliz A gente quer que você o espaço, o carinho, parabenizar pelo programa E a gente espera poder voltar mais vezes também Só chamar Vão também Ô João Neto e Frederico, obrigado meus irmãos, viu Obrigado a gente A Goeira tava precisando de um programa assim Falou tudo, tamo contente, feliz Parabéns, programão Tamo junto Tamo junto Bom, então vamos ver o que vai tocar Pede a moda, caminhoneiro! Sou! Bom, então vamos ver o que vai tocar Tá bom? Cantar um modão pra nós aí Aquele sucessão gostoso que nós gostamos demais Tá? Oferecer pra toda a caminhoneirada aí da rodagem Sou lá de Arthur Nogueira, região de Limeira Tá bom? Um abraço Fica com Deus Tudo de bom! Rapaz, vamos cantar essa música pra ele, né? Na hora Agora Puxa aí, bora, vamos nessa Segura Já fiz uma promessa Deus vai me ajudar Eu só vou beber Mas hoje amanhã eu vou parar Eu já fiz uma promessa Deus vai me ajudar Eu só vou beber Mas hoje amanhã eu vou Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar Eu só vou beber Mas hoje amanhã eu vou parar Só ter uma festinha Que a galera me chama Tenho dois apelidos Pingos, pé de cana Não é casamento, batizado Vou maturar aniversário E até chá de beber Tô pronto pra beber Mas eu sei Que faz mal Este eu vou parar Só mais hoje amanhã Não dá, não dá, não dá Mas eu sei Eu deixo E eu vou parar Só mais hoje amanhã Quem sabe solta a voz e canta junto Vamos nessa, vai! Já fiz uma promessa Deus vai me ajudar Eu só vou beber Mas hoje amanhã eu vou parar Eu já fiz uma promessa Deus vai me ajudar Eu só vou beber Mas hoje amanhã eu vou Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar Eu só vou beber Mas hoje amanhã eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar Eu só vou beber Mas hoje amanhã eu vou parar Eita, esse é o hotel do Brasil Só vou beber mais hoje, amanhã eu vou parar Vai, vai Pedi pra parar Parou! Bom, também Vocês se importam, né? Não se importam, não, mestre Essa moda foi o primeiro sucesso de vocês? Primeiro sucesso Primeirão ali Vocês não tem noção, quanto que eu tive que cantar isso É que bom Nos shows lá pelo Paraná A gente era obrigado a cantar Nós também cantamos demais da conta Vocês também? Tem que cantar com o povo que eu vi Uma coisa legal, que a gente Fui muito feliz de saber que a gente ia estar junto com o João Neto e o Federico Porque eles são Eu já falei isso com eles, são influência musical E eu sei que é verdade Porque ele falou em off aqui pra mim Enchendo o seijo de graveto Eu sou fã deles, canta bonito Desde pequeno, eu sou fã deles Aí complica, né? Obrigado, Henrique É um prazer estar aqui com eles A gente é muito fã Igualmente, viu? Bom, então vamos ver Mais um pedido Pede a moda, caminhoneiro Alô, modão do Brasil Aqui quem está falando é o Fabrício Sou carreteiro do interior de Goiás, Séris Trabalho na Rod Transportes Quero pedir pro João Neto e Federico Aquele modão está combinado E quero oferecer pra todos os meus colegas de trabalho e profissão Que está dando sangue para o nosso progresso Opa! Essa moda é boa, rapaz Essa moda é do DVD de Palmas Verdade Se o povo já contou muito, né? Um abraço para os nossos cantinhos, né? Tocamos lá Em Palmas, DVD de 2012 Vocês têm uns parentagens lá em Tartartar? Não, parentagens não Mas vocês vivem bastante Vai pra lá, passeio A gente vai muito pra lá O primeiro DVD gravado em Palmas foi o nosso 2012, né? Lê, lê, lê Várias outras, né? Então vamos atender o pedido do cabeleiro Vamos atender agora Bora! Dá pra nascer Alguém que me prenda e me faça mudar Vai se acostumando É meu jeito de amar Porque sou viciado no rabo de saia Não adianta fazer cara Vem burrar Fala sério Eu não sou de ninguém E não pense que eu vou te escutar Pois seria burrice Abrir mão de um harém Se você acha que eu não vou pra balada Fique que o meu dilema É ficar dentro de casa Você não sabe nada Sem moral Nunca tá com a gente Tá combinado O bicho vai pegar Tá combinado Já vou sair com meus amigos Vai rolar o movimento Isso é problema meu Se der saudade O problema é ser Tá combinado O bicho vai pegar O bicho vai pegar Eita linda Já vou sair com meus amigos Vai rolar o movimento Isso é problema meu Se der saudade O problema é ser Quem sabe faz ao vivo Não também E é igualzinho, né? No CD Igualzinho Canta CD A gente costuma falar Tem gente que não é não Muita gente engana nós A gente paga pra ver ele Daí vai ver Pessoalmente Não é Vocês é igualzinho Os meninos também E você também Todo mundo aqui Só tem ver Vamos ver mais uma moda? Pede a moda Caminhoneiro Alô galera do Modão do Brasil Meus companheiros de estrada Aqui é o motorista Eurípedes Caminhoneiro Da região aqui de Bela Vista de Goiás Ô Humberto e Ronaldo Canta o Modão sertanejo aí pra nós Do Trio Parada Dura Último Adeus Ofereço pra minha família E todos meus irmãos caminhoneiros Rapaz, agora ele pegou pesado Pegou demais Modão, hein? Ah, mas aqui tem bala na Goiá, né? Eu conheço Vamos lá Vamos tentar? Vamos ver se sai Vai, Gaiteiro Vamos nessa Vamos junto aí Aô! Três da vaga, menino Eita, Marão Traz um pé de frango aí pra nós Agora eu quero ver Ó, trazer a cachaça Que agora Fora de bem Manda boa, rapaz Vamos lá Tamo junto Essa é a última vez que lhe beijo Somente vim dizer adeus e parte Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil Sei que seria inútil Perdi Não precisa mais virar Seu coração tem outro Nem trata-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão na vida Porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor Morrer Quando no seu coração eu morri Senador Manda Eu dou valor Lasqueira Essa vai meter o chifre no chifre Ah, não, meu Boa demais, né? É de lura Esse negócio Vocês estão muito ignorando Só brincar com os outros, não Tem um povo meio abusado Que vocês estão chamando aqui no programa, hein? Vocês chamam os caboclo pra humilde Vamos ver outra moda? Pede a moda, caminhoneiro Alô, modão do Brasil Sou aqui, Cristiano Queria parabenizar vocês aí pela iniciativa Homenagear todos os carreteiros aí Amigos da classe Aí, Jonete e Frederico Quero ver se vocês é bom mesmo aí Cantando modão ao vivo aí Canarim prisioneiro aí pra todo mundo aí Eita, essa moda é boa, hein, Frederico? Um pedido desse aí não podemos deixar de fazer não, hein? É um desafio, né? Rapaz do céu Vamos lá Essa moda vai chegar pra gravar no CD de modão Nós aqui em Canarim prisioneiro Para sua foneira Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro Em frente de sua janela Eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola e me fizeram de visioneiro Me levaram pra cidade Me trocaram por dinheiro Hoje estou aqui de volta desde as altas madrugadas Anunciando o entardecer e o romper da alforada Sobrevoando a floresta e alegrando a minha mata Bem feliz por ter voltado Pra minha velha morada Eu cantava Eu cantava o dia inteiro Viva os caminhoneiros do Brasil Viva a gente Coisa boa E a gente lembra também Acho que vocês vão lembrar Na nossa época de barzinho, né? Ficava tendendo pedido da meia-noite até a ceia da manhã Toca aquela, toca aquela Faz tempo Você ainda lembra? É bom lembrar Porque quem esquece de onde veio Não sabe pra onde vai, viu? O boteco faz tudo O boteco é uma escola O boteco é uma escola Acho que faz parte da Do aprendizado, da música, né? O começo de tudo, né? E a gente tem saudade Eu acho que quando a gente Mas eu vou mandar um boteco Então você cantar lá em casa Bora, é um prazer A gente lançou um projeto muito parecido com isso Que se chama Copo Sujo Na verdade, aqui em Goiás Aquele botequinho bem simples Mas bem aconchegante Que todo mundo gosta de ir A gente chama de Copo Sujo E aí nós gravamos um projeto com esse nome Onde a gente relembra Essa época do início do Mertonaldo E a galera pede, né? É um show acústico As pessoas pedem a música Mesa de ferro Aquela mesa antiga Não, boa, boa Copinho americano Eu gosto muito da sugestão E chama eu que eu quero lá bater Parma Castor Vamos lá, chama nós também Tá bom? É bom? É bom, é show Eu quero agradecer muito o carinho de vocês Nesse quadro tão especial Obrigado Muito obrigado Que Deus abençoe vocês Só peço Eu só posso pedir a Deus Inclusive toda noite quando orar Eu vou lembrar disso De pedir a Deus que dê saúde a vocês Que guarde vocês por esse mundão de meu Deus Que eu sei que vocês andam Mas que não tija ruim, né? Nós todos, né? Que vocês sejam protegidos E que Nossa Senhora Cumpra com o seu manto sagrado E que abençoe vocês Para vocês continuarem Alegrando a gente por esse país É um orgulho para nós Esses brasileiros Que faz a gente feliz Muito obrigado 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 Obrigado.